Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Seguindo as leituras das orações dos Salmos do capítulo 1 ao 150. Para que todos os nossos caminhos sejam abertos, sem barreiras, para que possamos seguir livremente e alcançar a paz. E ser digno de ser amparados pelas proteções divinas. Amém. E hoje faremos as leituras dos Salmos 36 e 37. E o que representa os Salmos 36? Vejam. O Salmo 36 é considerado um saldo de sabedoria que ao mesmo tempo exalta o amor de Deus e revela a natureza do pecado. E assim seguimos para leituras dos Salmos 36. Salmos 36. 1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. 2. Por que em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável? 3. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. 4. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom ou não aborrece o mal. 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. 7. Tu conservas os homens e os animais. 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. 9. Por quem te está o manancial da vida, ó na tua luz veremos a luz. 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. 12. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão, e não se poderão levantar. 13. E assim fechamos as leituras dos Salmos 36. 13. Seguimos para leituras dos Salmos 37. 14. E o que representa os Salmos 37? 14. Vejamos. 15. Neste capítulo de Salmo 37 estudo é apresentado como o justo deve se portar em relação ao sucesso do ímpio. 15. Geralmente, o crescimento de pessoas fiéis ao Senhor são mais lentos, mas também são mais sólidos. 15. E assim seguimos para os Salmos 37. 16. Salmos 37. 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. 16. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. 17. Confia no Senhor e faz o bem, ou habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. 18. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. 19. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. 20. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 20. Descansa no Senhor, e espera nele, ou não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. 21. Deixa a ira, e abandona o furor, ou não te indignes de forma alguma para fazer o mal. 21. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. 22. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, ou olharás para o seu lugar, e não aparecerá. 23. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. 24. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. 25. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. 25. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derrubarem o pobre necessitado, e para matarem-os de reta conduta. 26. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. 26. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. 27. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. 28. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. 29. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, e desaparecerão, e em fumaça se disfarão. 21. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece e dá. 22. Porque aqueles que lhe abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. 26. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, ou mais a semente dos ímpios será desarraigada. 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. 30. A boca do justo fala a sabedoria, ou a sua língua fala do juízo. 31. A lei do seu Deus está em seu coração, ou os seus passos não o resvalarão. 32. O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. 33. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. 34. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. 35. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. 36. Mas passou e já não aparece, procurei-o, mas não se pôde encontrar. 37. Noto o homem sincero, e considero-o reto, porque o fim desse homem é a paz. 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. 40. E o Senhor os ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. 40. E assim fechamos as leituras das orações dos Salmos 36 e 37. Abraços a todos, fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos. 40. E aí 40. E aí Legenda Adriana Zanotto